Filhos Maravilha Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Foram me chamar, foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há eu? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Foram me chamar, ei! Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que eu juntei minhas bambas pra me distrair Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar Ó, dindinha, não se zangue que eu nasci no samba E não posso parar, o quê? Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há Nunca vá com bem! Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há Sempre fui obediente Mas não pude desistir Foi numa roda de samba que eu juntei minhas bambas pra me distrair Quando eu voltar a pular Quando eu voltar a pular Terei muito o que contar Ó, dindinha, não se zangue que eu nasci no samba E não posso parar, o quê? Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há 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 Eu sou da Bahia, de São Salvador, eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu tô na sartenha e vamos dançar o samba do marinheiro. Eu não sou daqui, marinheiro, só eu não tenho amor, marinheiro, só eu sou da Bahia, de São Salvador, marinheiro, só eu não sou daqui, marinheiro, só eu não tenho amor, eu tô na sartenha e vamos dançar o samba do marinheiro. Ou foi o tombo do navio, marinheiro, só ou foi o balanço do mar, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem marinheiro, só como ele bem parceiro, marinheiro, só ou todinho de branco com seu bonézinho, marinheiro, marinho, lá vem, lá vem, lá vem, marinheiro, só como ele bem parceiro, marinheiro, só morrerão. De branco, com seu bonezinho Eu não sou daqui marinheiro Só eu não tenho amor Eu sou da Bahia, de São Salvador Marinheiro só Eu não sou daqui marinheiro Só eu não tenho amor Eu sou da Bahia, de São Salvador Alegria Brasil O marinheiro, o marinheiro, o marinheiro Só quem te ensinou a nadar Ou foi o tombo do navio Ou foi o balanço do mar Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Marinheiro só Com ele vem parceiro Marinheiro só Nodinho de branco Com seu bonezinho Tristeza Por favor, vá embora Minha alma que chora Está vendo o meu fim Fez do meu coração a sua moradia Já é demais o meu penar Lá, 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 lá Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo o samba Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Quero de novo o samba Bem-vindos ao Madrigal Filhos Maravilha Provelo a cantare in italiano dai Tristezza, per favore vai via Tanto tu in casa mia, non entrerai mai C'è tanta gente che ha bisogno di soffrire E ogni giorno piangi un po' La 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 ya, invece io voglio vivere e cantare E devo dirti di no La la ya, la la ya la La ya la ya, la ya la La ya la ya, la ya la, la la ya la E devo dirti di no La la ya, la la ya la Tristeza, por favor vai embora Minha alma que chora Está vendo o meu fim Fez do meu coração a sua moradia Já é demais o meu penar Quero voltar naquela vida de alegria Quero de novo sambar Quero de novo sambar Quero de novo sambar Madalena, Madalena Você é meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Diretamente do Rio de Janeiro Federico Nostro sardo Carioca Madalena Madalena, Madalena Você é meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Segura o samba Madalena, Madalena Você é meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Oi minha mãe Minha mãe não quer que eu vá Não bode que vá A casa do meu amor Eu fui perguntar a ela Eu fui perguntar a ela Se ela nunca namorou Eu fui perguntar a ela Eu fui perguntar a ela Se ela nunca namorou Oi Madalena Madalena, Madalena Madalena Você é meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Viva o Espírito Santo E o meu pai não quer chuva Na casa do meu amor Eu fui perguntar a ela Eu fui perguntar a ela Se ela nunca namorou Namorar é tão bom Será que a minha mãe nunca namorou? Acho que não Acho que não Acho que não Oi Madalena Madalena Madalena, Madalena Você é meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo O que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo O que eu só quero é você Aê 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 Mê mamã papai Aê 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 Teco, teleco, 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 no tamborim, esse é o tamborim, teco, teleco, 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 no tamborim, teco, teleco, 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 no tamborim, deixa só ele, teco, teleco, 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 te Teco, 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 no tamborim, teco, 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 teco Teco, 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 tá na pista do sucesso até fechar o botiquinho, olha aí Teco, 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 é a batida do maneco castigando o tamborim Teco, 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 tá na pista do sucesso até fechar o botiquinho Agora aparecendo uma companhia com o pintor de madama, maneco se pressione A galera falou sem salão, ela é baladão, com uma tremenda o sentinho Cuidado que eu não tô chegando, se eu tô ligando, telefone do barato e tamborim Meu Deus do céu, tá na ponta do capitão, do sujeito do maneco, tá chegando ao fim Teco, 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 é a batida do maneco castigando o tamborim Teco, 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 tá na pista do sucesso até fechar o botiquinho Teco, 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 é a batida do maneco castigando o tamborim Teco, 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 tá na pista do sucesso até fechar o botiquinho Teco, 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 no tamborim Na palma Te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri milhas de minhas antes de dormir Eu nem cochilei Nos mais belos montes estarei Nas noites escuras de frio chorei Segura o samba Ai, pai e mãe Ouro de mina Coração Desejo sina Tudo mais Eu vi Pura rotina Já Tocarei seu nome pra poder falar Da amor Minha princesa A louvor da natureza Tudo mais Tudo mais Vira-lapida Bob Marley I don't wanna wait Quero vem cantar comigo Tocarei seu nome pra poder falar O luar, estrela, o mar, o sonho dou Quisar um dia a fúria desse front virá lapidar Sonho até gerar o som Como querer caetanear O que há de bom Filhos, meravilha! Sonhou na minha alegria Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto E a vida vai melhorar Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto E a vida vai melhorar 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 O quê? Canta o samba de breque O samba pra frente O samba quadrado Canta em ciranda e o freio O coco, o machicho, o baião e o chachado Canta o samba em alento O samba moderno, o partido alto Só não canta essa moça bonita Porque ela está com o marido do lado Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto E a vida vai melhorar E canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Eu vou apertar, vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora Se liga Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Vou apertar, vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora E é por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora Questo é o samba Maestro Marcin Davila Guarda o que temos feito com o teu peço É devagar É devagar É devagar É devagar É devagarinho É devagar É devagar Mas não tá muito bom Não assim não pessoal Vamos tentar fazer um pouquinho Mais rápido Vai Vamos trocar o nome da música Devagarinho É pianino Quino é piace Para de coisa melhor O que? É rapidão É rapidão É rapidão É rapidão É rapidão É rapidinho É rapidão É rapidão É rapidinho É rapidão É rapidão É rapidão É rapidinho É rapidão Vai É rapidão É rapidinho É rapidão É rapidão É rapidinho É rapidinho A CIDADE NO BRASIL 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 Dimmi di si Quero sentir-vi, bassino, bassino Non dire no Piú forte é riuscita ancora Non dire no, no, non dire no Non dire no Non dire no Non dire no, 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 no Non dire no Non dire no Motocicleta Deci a capi Tutta cromata È tua se dici sì Dimmi si Costa una vita Per niente lanare Ho il cuore malato Perché sono un musicista Non dire no Vediamo Con le mani in su Ciao, ciao Finiamo stasera ragazzi Salutando a tutti voi Portando un po' del Brasile In Italia Vai, vai Non dire no C'è, 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 c'è Forte Non dire no 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 Segura Non dire no Non dire no Non dire no Non dire no Oh, 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 oh Tive razão, posso falar Não foi legal, não pegou bem Que vontade de chorar Dói, oh, dói Quem pensar que ela não vem só dói Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar O crime é de partida Vou dar sequência na minha vida E de bobeira que eu não estou E você sabe como ele é Eu vou Mas poderei voltar quando você quiser Demorou, vai ser melhor O pandeiro e o cabaco, deixa só Tive razão, posso falar Não foi legal, não pegou bem Bem, 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 que vontade de chorar Dói, em pensar que ela não vem só dói Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar O crime é de partida Eu vou dar sequência na minha vida E de bobeira que eu não estou E você sabe como é que é Eu vou Segura essa pumba, Doni, ele E você sabe como é que é E você sabe como é que é Correre é meu destino Para burlar a lei Perido no coração Nela grande Babilô Me disse no clandestino Eu sou o quebra lei Que? Ai, só, lo vou com minha pena Solava me condena Correre é meu destino Para burlar a lei Perido no coração Nela grande Babilô Me disse no clandestino Por não levava fé A uma cidade de Pula Eu me fui na travar Minha vida na Babilô Entre Certa e Gibraltar Sou uma rádio no mar Fantasma é na cidade Minha vida é uma proibida Disse da autoridade Mano negra Crandestino Peruano Crandestino Africano Crandestino Maripuana Só, lo vou com minha pena Solava me condena Correr em meu destino para borrar a lei Perdoem o coração da grande Babilô Me dizem em clandestino Eu sou o quebrá-lê Para uma cidade norte Eu me fui aclamar Minha vida não deixei É um deserto de Gibraltar Sou uma raça no mar Fantasma é a cidade Minha vida não é proibida Dizem a autoridade Mano negra Clandestino peruano Clandestino africano Clandestino mano negra Ilegal africano Clandestino migheriano Clandestino brasiliano Clandestino mano negra Ilegal Só que tá gostoso deixa mamãe Deixa mamãe Deixa mamãe Deixa mamãe Já que tá gostoso deixa Deixa mamãe Deixa mamãe Eu quero ouvir, vai Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai, maninha Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai, maninha Já que tá gostoso, deixa a mamãe Deixa a mamãe Deixa a mamãe Deixa a mamãe Já que tá gostoso, deixa Já, deixa a mamãe, deixa a mamãe no cavaquinho, vai Ai, 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 mata o papai, ai, 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 mata o papai, ai, 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 mata o papai, mãinha Rebola, vai Ai, 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 mata o papai, ai, 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 mata o papai, mata o papai Essa aqui é a Zabumba Que faz esse son Basso, né? Esse é o cuore Queira o pandeiro São os fiori, né? O brilho E o cavacchinho E essa é a velha conhecida De todos os compositori do mundo Da guitarra Ben comigo Já que tá gostoso Deixa mamãe Deixa mamãe Deixa mamãe Deixa mamãe Deixa mamãe Já que tá gostoso Deixa mamãe Deixa mamãe Ai, ai Ai, ai Ai, ai Mato papai Ai, ai Mato papai Maria Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai, maninha Aqui tá gostoso, beba, deixa Deixa mamãe, vem pra cá menino Aqui tá gostoso, deixa mamãe, deixa mamãe Deixa mamãe, deixa mamãe Daqui tá gostoso, deixa frank Deixa entrar, deixa entrar o samba do teu coração Vitorneu, Almanuchau Me chamam o desaparecido, quando chega já saído Volando vengo, volando vou, deprisa, deprisa rumbo perdido Quando me buscan nunca estou, quando me encuentran eu não sou O que está em frente porque já me fui correndo mais além Quando chegaré, me chamam o desaparecido Fantasma que nunca está, volando vengo, volando vou Deprisa, deprisa rumbo perdido Quando me buscan nunca estou, quando me encuentran eu não sou E que está em frente porque já me fui correndo mais além Quando chegaré, quando chegaré Meu vizinho jogou, meu vizinho jogou Uma semente no seu quintal De repente brotou Um tremendo madagal Meu vizinho jogou, meu vizinho jogou Uma semente no seu quintal De repente brotou Um tremendo madagal Diz aí italiano Quando ele perguntava que plato era esse que os caminhos Ele só respondia Não sei, eu não conheço, se nasceu aí Ele só respondia Não sei, não conheço, se nasceu aí O pita do sujeiro padrão Estava sempre na jogada Porque o cheiro na bomba Ela sempre estava com a rapaziada Pois homens me confiaram Na metodologia ou na glória Na hora do safé caiaia o safado gritou Não precisa me bater Queijo ou de mantejo Tudo pro senhor Eu conheço aquele tanto chefe E aí talvez é quem plantou E o vizinho era italiano Me saque que o Estovicino Era um italiano da La Sardegna Pela portada eu estou basílico de verso Arribatoria de Toqueira para ele pesto Batinó Meu vizinho jogou Meu vizinho jogou Meu vizinho jogou Uma semente no seu quintal Quintal De repente brotou Um tremendo madagal Meu vizinho jogou Meu vizinho jogou Uma semente no seu quintal Quintal De repente brotou Um tremendo madagal Quando os federais Quando os federais Campearam e levaram O vizinho inocente Na delegacia ele disse Doutor Eu sou agricultor Eu sou agricultor Desconheço a semente Quando os federais Campearam e levaram O vizinho inocente Que delegacia ele disse Doutor Eu sou agricultor Eu não conozco os que sempre O italiano jogou Uma semente no seu quintal De repente brotou Um tremendo madagal O italiano jogou Uma semente no seu quintal Quintal De repente brotou Um tremendo madagal De repente De repente brotou Um tremendo madagal De repente brotou Um tremendo madagal De repente brotou Um tremendo madagal Cheio de problema Cheio de problema Não se admire se um dia Um beija-flor invadir A volta da tua casa Te deram um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai que saudade de você Se um dia quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caía no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim Eu gosto mesmo é de você E se quiser recordar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai que saudade de você C С3 Com frases dizendo assim Brse 1 2 1 3 1 2 2 3 4 5 3 5 4 Viva o Mi, viva teu filho, moleque, que venha nesse mundo Essa música vai pra você Quando olhei a terra, vim com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação Eu te asseguro, não chores, não viu, que eu voltarei, viu, meu coração Eu te asseguro, não chores, não viu, que eu voltarei, viu, meu coração Quem tem mesmo a asa branca, bateu asas no sertão Então se eu disse adeus, rosinha, guarda contigo, meu coração Então se eu disse adeus, rosinha, guarda contigo, meu coração Então se eu disse adeus, rosinha, guarda contigo, meu coração Hum, 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 hum Hum, alei Well, alei Se inscreva no canal. 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 E questa stessa grinta vi vogliamo portare stasera. Il Brasile non è solo calcio. Il Brasile non sono solo le belle donne. Il Brasile è tutta una cultura musicale. Ritmi, 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 sensazioni, ritmi, sensazioni, sentire la nostra forza in questo best. Il Brasile non è tutta la nostra forza in questo mondo. E su Se inscreva no canal. 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 Eu moro, Se inscreva no canal. Um aplauso, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, E aí, E aí, E aí, Você não vai querer, E aí, E aí, E aí, Mais forte, mais forte, mais forte. E aí, 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 E aí Filhos maravilha, faz mais um pra gente ver Ai, filhos maravilha, nós gostamos de vocês Federico no Tantan Ai, mulher! No pandeiro, Daniel é o viajante E no cavaquinho, nosso festejado Da hoje, Maggiorene No cavaquinho Muflo Eu, humilmente, sono um brasiliano tra tanti sardi Mi considero già un mezzo sardo Un pochino, dai Quello che mi entra Sono tutto Marcones per voi E siamo i filhos maravilha Oh, 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 oh Ali, ai, oh Oba, oba, oba Lai, 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 no Oh, oh, oh Ali, ai, oh Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri